Música E a lorosa no recinto do fulano fevereiro, tinandri hundrua, no recinto do Bt Morleste, empresa pública, liderado, Rússia, diretor operacional na manutenção, acompanha, Rússia Oficial Legal, BTLEP, Oficial Departamento Apoio Cliente, BTLEP, a mutu co-coordenador BTLEP Município Manatuto, no funcionário destacado, a lau atividade disseminação conaba decreto lei no diploma ministerial e be realizza e a salão administração Manatuto Vila. Objetivo hússia disseminação ni atu partilha regras BTLEP lian, liu liu conaba decreto lei no diploma ministerial, Hanesang, decreto lei número hat nulo recinto Ida, barari hundrua nulo, lorongrua nulo recinto lima fulano setembro, conaba criação Bt Morleste, empresa pública, decreto lei número hat, barari hundrua hat, lorongrua nulo recinto Ida, fulano fevereiro, qualia conaba aprova regime fornecimento B, bar consumo público. No diploma ministerial número Ida, barari hundrua hat, lorongrua nulo recinto Ida, fulano fevereiro, conaba tabela tarifária, no mos diploma ministerial número Ida, barari hundrua siya, conaba fiscalização sistema abastecimento B. Diretor operacional no manutenção Aleixo de Santos Atetem, roa existência Bt Morleste, empresa pública, halou melhoramento ba sistema Bemos existente iha território nacional, nunemos promove prozeito forncida ba cada posto administrativo ianebe posto hiracne balun lau hela iha terreno no balun iha hela processo aprovisionamento. Diretor OMN afirma Bt Morleste, empresa pública, halou hela exercício macaz, nunemos belenlança prozeito roto iha capital posto administrativo sira iatina nene. Melhora sistema B no saneamento iha terretore laratoma. Neveré, agora na nau, ita estabelece ita ni a corna nor sira, que ita ni cantor edifícios iha município roto roto, atunem belen ajuda, belen facilita, melhora iha sistema roto roto iha município roto, atunem belen garante, que ita B, belen tova iha italiana, comandare sira, pelo menos 24 horas e ba sete dias. Secretario município malatuto Eduardo Guterres considera B no dar necessidade primaria, tamane consumidor sira tem que utiliza BN ba necessidade malaran. Orai eposidio itena, itena mental gardenia atu dia, e sama katu, atu bena-bena, banteng BN kode dia. Baru, ita ita utut haré, BN, bernilai dia, BN lau, konforno. Ita hantifal ya, BN atma irrega fai etnikintah. Emedi atmehin, ita barrega tiba etnikintah senahap. Ia fatinhani sang komandante peniteli munisipio manatuto, superintendente Zuzeda Costa Hadeteng, Policia Nacional Timor-Leste, hanesang autoridade de segurança, pronto o serviço hamuto ko BTLiP, wangira atuhalo intervenção ruma iaterenu, tamba nação atu lauba oin, precisa emahoto nye kontribuição, hadia sistema B, nune, beleloribi hakbesik ba komunidade sira. Ita liderança sira, nibel munisipio, nibel posto, idanea ma hitenya knar, unisa atu transmiti informasang hidratenya, nibel ma kursida, ida siroma ihne, ida 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 kisai hatutan nafati, bang nos wajah kreik, tamba, asumpul BNN buat gai importan tia nomor satu, ii wotu tu di tepulia saud nos nomor satu, saud panu bela iya mosaik prolema ida, tamwa BNN ini unik, kon emamoris bela iya ita la bela halu wotida, tanto ema, tanto animal, tanto ailuris, poto prolema. Participe e atividade disseminação e representante administrador munisipio Malatuto, administrador posto administrativo, chef suco, representante instituição pública, comunidade no comandante peniteli munisipio Malatuto. Música